Mas o Gugu disse que ajudou em tudo, né? Ah, ele foi o pai pra mim. O Gugu foi... Olha, por isso que eu te falo. Quando eu vejo às vezes as pessoas, tipo, tristes, sentindo incapaz, fazendo... Eu falo, cara, entende uma coisa, de uma vez por todas. Deus envia anjos. Para de focar na meleca que você tá com medo, no que você tá vivendo de ruim. Para de focar nisso. Deus envia anjos. Ah, mas eu não acredito em Deus. Os anjos vão chegar até você. Deus vai enviar os anjos. Por mais que você seja mal criado, chato, foi ele que te fez. Você é criação. É criatura e criação. Não tem outra conversa. É uma briga da ciência com a religião. Religião com a ciência, tal, não sei o quê. Mas esquece. Hoje a metafísica prova. Desliga aqui a luz. Nós somos campos energéticos. Aqui é tudo energia, querida. Entendeu? Então, hoje tem estudos pra provarem. Que a ciência não tava tão certa assim, né? Então, Deus vai te enviar anjos. Começa a acreditar só nessa frase. Deus vai te enviar anjos. Eu saí de casa com a roupa do corpo, uma barriga de oito meses. Porque quando eu entrei lá, já tinha trocado a fechadura. Fiquei sem berço. Fiquei sem nada. Ficou tudo pra dentro. Eu falei pra minha mãe. Falei, mãe, e agora? Não tem nenhuma fralda. Não tem berço. Não tem nada. Mas Deus envia anjos. E aí ele enviou os maiores poderosos no momento daquela época. Viu, o Gugu, a Hebe, Faustão, Iara Bongardi, que é dono do Center Norte, dono desse shopping tudinho. Ajudaram tudo a você. A Iara falou, fica aqui no meu apartamento. Mas não é um apartamentinho na Coab, não. Fica aqui nessa cobertura no Itaim, que eu tenho fechada. Você pode ficar aqui o tempo que você quiser. Gugu, chegava de caminhão, as coisas assim, ó. De caminhão, de caminhão. Roupa. Nossa. Faustão falou, vou colocar tanto na sua conta pra você pagar esse povo tudinho aí, comida. Porque enquanto a Globo liberar isso aqui, a Hebe falou, a Globo falava, não vai ter parto aqui? Vai, não vai, vai. A Hebe falou, daí ela não sai, se a Globo não pagar o parto. Quer dizer, é só deitar e dormir, que o resto de Deus tava fazendo por mim. Nossa, que deitado. Era um mover espiritual muito grande. Porque todo mundo pode julgar, mas ele tem o código, que é a leitura do teu coração. E meu coração nunca carreguei coisa ruim. Eu nunca carreguei nada de mal, nem das piores pessoas que me fizeram mal.